Rapaziada, novidade pra vocês, aplicativo que acabou de lançar, tá pagando via PIX, paga rápido, dá pra você conseguir muito fácil o saque dentro desse aplicativo, você ganha dinheiro assistindo vídeos, jogando, baixando aplicativos, girando roleta e muito mais. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, pra você que é novo e ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Mário Bruno aqui nesse canal, a gente fala sobre dinheiro extra, tá com sites, aplicativos, plataformas e muito mais, convido você a vir fazer parte da família, vindo pra com a gente é só você clicar no botão vermelho aqui abaixo pra você fazer sua inscrição no canal, aproveita também e clica no sininho, porque assim você ativa a notificação e todo dia a gente tá trazendo conteúdo novo aqui pra vocês, fechou? Galerinha, é isso mesmo, esse aplicativo é extremamente confiável, pois é de uma empresa, de vários outros aplicativos que a gente já testou aqui no canal, já recebemos vários pagamentos dessa empresa, então você pode usar sossegado, que você vai receber sua grana, ele paga no Pix, você ganha dinheiro nesse aplicativo fazendo várias atividades, você pode jogar, você pode baixar outros aplicativos através das ofertas, você pode girar roleta, assistir anúncios e muito mais. Eu vou destrinchar esse aplicativo aqui com vocês e mostrar passo a passo como que você vai fazer pra você ganhar a sua grana dentro dele, é importante que você assista o vídeo até o final, porque eu vou te ensinar todos os macetes e todos os atalhos que existem dentro do aplicativo, pra que você possa ganhar o dinheiro mais rápido possível. Pra ficar mais legal ainda esse vídeo, eu vou tá dando R$20,00 e a Pix, presta atenção pra um de vocês. Basta você deixar o seu comentário aqui abaixo, dizendo de qual cidade você tá me assistindo, pegar o link desse vídeo e mandar pra pelo menos uma pessoa no seu WhatsApp, eu e minha equipe a gente vai tá escolhendo alguém pra gente mandar um Pix novo ao longo de R$20,00 pra dar aquela ajuda, pra dar aquela moral e também pra te incentivar, dar aquela engajada aqui no canal. Então faz esse procedimento aí que você já vai tá concorrendo, beleza? Agora sem mais delongas eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou te mostrar passo a passo como que você vai faturar com esse novo aplicativo. Rapaziada, então vamos lá, já tô compartilhando com vocês aqui a tela do celular, coisa rápida que eu vou te ensinar como que você baixa o aplicativo. Quem já me acompanha mais tempo aqui já sabe como é o processo, porém sempre tá chegando gente nova no canal, então é sempre importante a gente tá relembrando. Você vai vir aqui na descrição do vídeo, na parte de baixo do vídeo, eu tô com esse vídeo meu aqui de exemplo, só pra mostrar pra você rapidinho como é que você vai fazer. Basta você clicar aqui, olha, onde eu tô passando o mouse, nessa opção mais, pra você abrir a descrição. Aí você vai clicar aqui novamente onde tem o mais e você vai procurar essa parte aqui, olha, recomendações do vídeo. Aqui a gente vai deixar todos os nossos links, basta você identificar esse daqui, olha, link do aplicativo mostrado no vídeo. Quando você clicar pra acessar, você não vai ser redirecionado direto pra você fazer o download, você vai ser redirecionado pra essa nossa página aqui, olha, Renda Extra TV. É só você descer a página até embaixo, que aqui abaixo, no final da página, você vai encontrar o link pra você instalar o aplicativo. Não é pra você clicar nos anúncios que aparecem aqui dentro do blog, tá bom? Você vai clicar aqui, olha, a gente vai deixar assim um botão bem grande pra você fazer o download, ou então o linkzinho pra você ir direto pro aplicativo, e aí sim você já pode utilizar, baixar no seu celular, beleza? E aí, rapaziada, depois que vocês fizerem o download do aplicativo, esse daqui é o app que a gente vai utilizar. Primeira coisa que você vai fazer aqui, obviamente, é o seu registro, você vai utilizar a sua conta do Google pra você poder entrar aqui pela primeira vez, e aí você vai procurar essa última opção aqui, olha, a gente tem esses quatro pontinhos, e aí você vai clicar aqui, olha, em código de convite. Geralmente vai abrir um anúncio aqui pra você, basta você esperar pra você fechar esse anúncio. E aí, rapaziada, aqui nessa parte você vai colocar o código de convite, eu vou estar deixando lá juntamente com o link lá dentro do artigo, pra que você possa utilizar. Esse código, ele já vai te dar um pouco mais de 3 mil pontos, não lembro exatamente o quanto de ponto que você ganha, porém você também depois pode convidar novos usuários através do seu próprio código. Vou ensinar pra vocês esse processo também, como é que você vai fazer na prática. Porém, se você digitar o código de outra pessoa aqui, isso aqui já vai te ajudar a começar com mais pontos. Caso você não queira, não é obrigado, porém isso aqui vai te ajudar no começo pra você ganhar pontos aqui dentro do aplicativo, beleza? Então aqui você vai ter a pontuação e o seu trabalho dentro do app e fazer as tarefinhas pra que você consiga o máximo de pontos e aí você troca esses pontos por dinheiro no Pix ou em outros métodos de pagamento que eu também vou te mostrar daqui a pouquinho. Clicando aqui nessa primeira opção, onde tem o saquinho de dinheiro, aqui você vai ter as opções principais das ofertas pra você realizar e assim você ganhar os pontos. Essas três primeiras aqui são bem legais. Essa parte de jogos, quando você clicar nela pela primeira vez, o que vai acontecer? O seu celular vai pedir uma permissão, então você tem que aceitar essa permissão aqui no seu celular, basta você clicar aqui pra você aceitar e aí você vai procurar o nome do aplicativo aqui dentro do seu aparelho, que é esse daqui, galera, que vocês vão marcar. Olha, dá permissão pro aplicativo funcionar no seu celular e aí sim vocês vão baixar outros jogos pra você ganhar dinheiro aqui dentro do aplicativo. Provavelmente você já baixou algum aplicativo aqui no canal mesmo, eu já indiquei vários aplicativos que funcionam dessa forma. Como é que funciona? Você baixa um aplicativo pra dentro do seu celular, um outro aplicativo na Play Store, geralmente é um aplicativo de jogo e você deixa esse aplicativo rodando, funcionando ali enquanto você tá jogando, você vai ganhando os pontos por cada minuto que você vai jogando. Então é algo bem simples realmente de fazer. Vou dar só de exemplo pra você. Vou pegar esse daqui, olha, esse aqui te paga até 10.635 pontos, é 167 pontos por minuto. Se você clicar aqui em Jogue Agora, você vai ser redirecionado pra Play Store, você baixa esse aplicativo aqui e aí você vai ganhar pontos lá dentro do Pix Fácil, entendeu? É bem simples de fazer. Eu não vou te mostrar aqui na prática, porque é bem simples, você mesmo pode testar aí e comprovar. Beleza, já entendemos essa opção aqui de jogos, agora eu vou mostrar pra vocês essa segunda opção aqui de roleta, onde você tem aqui uma roletinha bem interessante, onde você tem cores aqui, na verdade, você vai ter aqui o azul, o verde e o rosa. E aqui, dependendo da cor que cair, você ganha uma determinada quantidade de pontuação. Se cair no rosa, que é a mais difícil, que só tem três tracinhos rosas aqui, você ganha 25 mil pontos. No azul você ganha 10 e no verde você ganha 30 pontos. Então, se você conseguir chegar no rosa aqui, você vai ganhar uma quantidade bem bacana de pontos. Olha só, você clica aqui pra girar agora, vai aparecer um anúncio aqui, eu vou estar cortando o anúncio pra gente não perder muito tempo. Beleza, tá girando aqui, vamos ver onde que vai cair, vamos lá. Olha só, opa, quase que caí aqui no verde, mas não deu certo, caiu no azul, então ganhei só 10 pontinhos. E aí, toda vez que você quiser girar a roleta, lembrando que isso aqui não tem limitação, você vai assistir um novo anúncio e aí você pode girar. Se você tiver a sorte de cair no rosa aqui, você vai ganhar até 25 mil pontos. Então, essa opção da roleta, ela é bem interessante também. Essa aqui de assistir vídeos, quando você clicar, olha só, você ganha 90 pontos por cada vídeo de 30 segundos que você assistir. Então, aqui você ganha pontos assistindo os anúncios do aplicativo, ou seja, você simplesmente vai clicar pra exibir os anúncios e aí você vai ganhar 90 pontos pra cada vídeo e cada vídeo dura mais ou menos uns 30 segundos. Então, você pode fazer isso daqui se você quiser ganhar os pontos diretamente, sem precisar fazer mais nada. E aqui, galera, vai ter várias opções de você fazer tarefas, que consiste em você baixar outros aplicativos. Geralmente, você baixa um aplicativo de banco, um aplicativo de jogo, e aí você ganha uma determinada pontuação pra você fazer uma atividade ali, entendeu? Então, tem várias empresas que você pode estar realizando esse procedimento, não vou me aprofundar em cada uma delas, você pode testar por conta própria, até porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo e você já entendeu como é que funciona. Tem as tarefinhas aqui, as ofertas pra você fazer, você ganha pontos e os pontos você troca por dinheiro. Pra você resgatar o dinheiro, você vai clicar aqui, ó, onde tem essa sacolinha, e aqui você vai ter as opções pra você estar sacando. Tem a opção do Pix, como eu falei, o mínimo é R$5,89 mil pontos, pra você sacar R$10,169 mil pontos e R$20,319 mil pontos. Algumas pessoas podem falar, mas é muito ponto pra sacar. Porém, esse aplicativo aqui, ele trabalha com uma proporção maior de pontos, ou seja, você ganha mais pontos por cada tarefa que você fizer. Então, geralmente, aplicativos que pagam menos pontos, você ganha um ponto por tarefa, dois pontos por tarefa, aqui não, aqui você vai ganhar mil pontos por tarefa, dois mil pontos, então é dessa maneira que vai funcionar. Você também pode sacar através de diamante do Free Fire e através do PayPal, caso você prefira. E outra opção extra pra você ganhar dinheiro, como eu falei pra vocês, é convidando novos usuários através do seu próprio código. Então, se você clicar aqui nessa segunda opção, você ganha 15% de todos os ganhos do seu usuário. O convidado que colocar o código, eu tinha esquecido do valor exato, mas ele ganha 3.750 pontos. Aquele procedimento que eu te ensinei logo no começo, você colocando o código, você ganha essa pontuação aqui. Isso aqui vai te ajudar, obviamente, pra que você possa fazer o seu primeiro saque dentro do aplicativo. Esse daqui é o meu código, você vai ter o seu próprio código, lembrando que a gente não pode utilizar o próprio código pra resgatar os 3.750 pontos. Então, você precisa necessariamente usar o código de uma outra pessoa pra você fazer esse resgate. Aí, depois, você pode convidar quantas pessoas você quiser e ganhar até 15% de tudo que ela fizer dentro do aplicativo. Beleza? Bom, meus amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo. Mais uma vez, lembrando que todos os nossos links com as recomendações estão aqui na descrição do vídeo. Também tem todas as minhas redes sociais. É importante que você me siga em todas elas. Beleza? Um forte abraço a cada um de vocês. Filhem o Deus e até os próximos vídeos.